Salve rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal Hoje a gente vai fazer um experimento aqui diferente Eu tô aqui com essa equipe Bom, vamos lá, é o seguinte O vídeo de hoje a gente vai fazer um experimento aqui da hora, mano A gente tá com essa roupa de proteção aqui Porque hoje a gente vai fazer um negócio curioso Eu já fiz há muito tempo atrás Só que não foi feito da hora Eu quero fazer isso aqui da hora demais, mano Hoje a gente vai ver o que acontece se misturar cloro de piscina com leite, mano Vai dar uma explosão gigante Que barulho foi esse? Vai dar um efeito muito top, mano E vocês vão ver aqui nesse vídeo, demorou? Bom, é isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui Qual foi o cloro certo E vamos que vamos, vamos começar esse experimento aqui Bom, esse daqui foi o leite que eu comprei, ó Leite talaque e leite ninho, mano Leite tem que ser... Leite, se eu não me engano, é leite desnatado Não, é leite integral Tem que ser leite integral, tá aqui, ó Leite integral, integral também Dois leite integral de duas marcas diferentes Eu comprei também aqui um cloro de piscina, mano Diferente Esse cloro aqui tem, se eu não me engano 86,5% de cloro ativo, mano Então é o cloro mais forte que existe Eu trouxe aqui Só que ele é uma barrinha A gente vai quebrar ele de alguma forma aqui Não sei, vamos ver Esse cloro aqui é o cloro HTH, mano Aquele cloro forte também Que a gente usa pra limpar a piscina E eu vou usar ele pra gente fazer esse experimento aqui Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei R$26,50 Nesse pouquinho aqui só Um quilo Eu trouxe uma coca aqui Porque tem uma rapaziada aqui Que tem o Juninho Tem o Raulzeira Que tá meia detalhe atrás, ó E tem o Nilmar Eles nunca viram o que acontece Se tacar cloro de piscina na Coca-Cola Na verdade, só o Nilmar Não, eu não vi Nilmar e o Juninho que não viu Mas, mano, é muito top Sério, é da hora demais Eu vou fazer agora, Raulzeira Eu vou ver aqui agora, então Não, não, não Vem aqui Vem aqui Vem aqui nesse vídeo aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Coro de piscina na Coca-Cola pra ver É muito da hora Mas vai tampar? Não, não dá tempo, lembra? É, não Dá, dá Mas é meio arriscado É arriscado demais Bom, eu vou abrir a coca aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês O que que acontece A gente tacar cloro de piscina na Coca-Cola Antes de colocar no leite Porque o leite é mais da hora, mano Nossa, a senhora vai fazer Uma melequeira todinha aqui, velho Pronto, tá aí E aí, Raulzeira? Vamos jogar aqui pra ver Não, não, duvido Era só isso Era só isso que a gente jogou Primeira vez, lembra? Se eu não me engano A gente jogou O cloro de piscina na Coca-Cola Foi em 2017, ó Vou pegar o funil É isso, isso Tem um funilzinho aí, ó Bom, a gente vai colocar o funilzinho aqui, ó Raulzeira, eu vou jogar E você vai ter que tirar o funil Acho melhor a gente Vou colocar aqui dentro primeiro É melhor, é melhor Aí você acha que assim Tá bom já, né? Ah, já que é pra lascar Isso mesmo tá bom, acho Vamos calmar um pouquinho então Mais 30% Aí, pronto Para, Raulzeira Aqui? Vai Ai 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 Tira o funil, mano Vai ficar uma panela Vem cá, olha aqui Uma panela Não, mas com o funil deu bom, pô Nossa, Raulzeira Você é louco, mano Deu bom o funil, eu achei Vou nem encostar aí, não Nem encostar Tira o funil Olha só Ele faz mais ainda, Raulzeira Não, eu acho que não faz mais, não Já era Nós tiramos a cor da coca Isso que acontece É jogar um coro Vamos deixar ele de canto ali Pra no final do vídeo Nós ver como é que vai ficar Quando baixar Vai baixar essa cor aqui No final do vídeo Nós vem ver como é que ficou Bom, esse aqui, Raulzeira Esse aqui você não viu, né Isso aqui é um cloro É um cloro também aqui Cloro? É um cloro Aqui, ó Aí, ó Puxa, é uma pedra? É uma pedra de cloro Olha o cheiro Nossa senhora Forte Cheiro de cloro, né Mas é forte É mó cheiro de cloro forte Bom, é o seguinte Esse cloro aqui, Raulzeira É o cloro mais forte que tem, mano A gente vai pegar A gente vai pegar esse cloro aqui Vai quebrar ele E vai colocar ele aqui dentro, Raulzeira Será que muda? Então, nós vamos fazer um teste agora Agora a gente vai ver como é que consegue quebrar isso daqui Colocar aqui dentro Agora quebre Não Aí, foi o cheiro Foi como uma luz, Raulzeira Mas tem que ser em pedra assim? Vai, tem que ser Só pra gente ver como é que vai ser Como é que funciona Funciona em pedra? Eu sei lá Nós vamos ver agora Como é que tem um negócio pra não ir Assentar aí dentro? Assim, ó Será? Não, mas não vai ter Não vai ter muito o que fazer, não, Raulzeira Ainda vai colocar aqui assim mesmo Ó Tá bom já, né, Raulzeira Tá bom, tá bom Tá bom Só pra um teste Só pra um teste Agora vamos colocar o leite aí dentro Vai lá, Raulzeira Pode jogar Pode jogar leite É tudo? Pode jogar Não, até eu falar tá bom Mais, 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 mais Aê Vamos ver se vai estourar isso aí Acho que não estoura não Será, Raulzeira? Ó, a tampa tá virada logo pra mim Isso aí eu acho que não vai estourar não, velho Esse cloro aí tem certeza que é bom? Eu acho que é, Raulzeira, sei lá O cara falou pra mim que era um cloro mais forte que existia aí Acho que esse cara aí foi enrolando, ó É vagabundo que existia Esse cloro não era tão forte não Deixa eu ir pro outro Fazer com o outro Vamos fazer com o outro, Raulzeira Vou pegar ele lá, Raul Deixa eu tô com o leite aqui Então só traz o cloro Bom, agora vamos colocar o cloro de verdade aqui, ó Esse aqui é o cloro granulado, Raulzeira O que os caras falam Joga ele aí Só pra falar tá bom Na hora que eu falar tá bom, tá bom Olha a luva como é que eu tô Parece que eu tava sendo um mecânico Pode jogar Mais, mais um pouquinho Aí, aí, tá bom Aí, pronto Agora é só jogar o leite aí dentro E fechar com força Vai lá, Raulzeira Eita poxa Eita poxa Vai, fio O que que acontece? Grudou na minha mão, meu bagulho Eita, meio estranho isso aí, velho Eita, meio estranho isso aí, velho Eita, peixe Nossa, tio, vem cá Nossa, olha o cheiro Mano Derreteu a garrafa Pô, tá derretendo a garrafa aí, olha aí Celo útil Mano, derreteu ela todinha E é isso O que aconteceu com ela, Raulzeira? Ah, quem parar pra ver se estoura Mas tá normal Bom, tô aqui agora com a garrafa de coca aqui de um litro É um litro isso aqui? Um litro e meio Fazer um negócio diferente agora Eu tô com esse cloro aqui, ó Tá parado lá na minha casa Já vai fazer já uns dois anos Não sei nem se tá vencido Não sei nem qual que é a marca dele Vamos colocar ele, Raulzeira Mais da metade Vamos ver como é a loucura que vai ser Vamos colocar Eita, puta, calma Calma, calma Tem que ser na manha Tem que ser na manha Vai, coloca Aí, calma aí, Raulzeira Calma aí, calma aí Deixa eu botar mais Vai, Raulzeira Bote mais Vamos botar mais Esse aqui na hora que estourar Vai acabar com o planeta Aí, aí, acho que agora tá bom, Raulzeira Tá doido, olha o tanto de cloro que tem aqui Pronto Agora o leite, Raulzeira Nós vamos ter que colocar leite aqui, ó Eu acho que tem que colocar tudo, ó É, coloca tudo Coloca tudo que tem aí, ó Pode ir? Pode, vai Já pode jogar bastante, Raulzeira Joga tudo Mas você tá bom de mira, hein? Ainda bem, Raulzeira Ah, é o máximo que deu Aí, aí Meu Deus Tá grudando Vai, meu filho Vai Já quase isso aí tá calando Vamos ver o que vai acontecer com aquilo ali Eu dou um júte aqui, Raulzeira Vamos ver se quebra Essa pedra aqui, ó Vai ser a pedra que vai funcionar Essa explosão Pronto, Raulzeira Você é louco Você é louco Isso, assim, assim, desse jeito, hein? Aí, Raulzeira Aí, tá bom, Raulzeira Pra não cair mais errado É isso Agora vamos colocar só um pouco de leite Pera aí É isso aqui, Raulzeira É por causa disso que vai explodir, ó Tem um pedaço ali, ó Tem esse aqui, né? Por causa desse também, ó Pronto É esses dois pedaços que vai fazer explodir Vai lá, Raulzeira É, Raulzeira Isso aí não dá certo, não Esse cloro aí, infelizmente Cloro vencido Ele não serve nem pra que ele tentou, né? Mas vamos embora Olha como é que ficou essa garrafinha, rapaziada Tá muito duro Vocês não estão ligados, mano Tá muito estufado isso aqui, ó Você é doido Isso aqui pra estourar é um dois, mano Só que, infelizmente, não funcionou Bom, agora eu tô com essa jarrinha aqui, ó Agora a gente vai fazer caprichado Isso aqui vai ser igual um morteiro, Raulzeira Pode ter certeza Olha isso aqui, ó Isso aqui aperta que é uma delícia, ó Olha isso aqui Isso é louco Trava lindo Quero ver quem tira Tá, mas tem que ser rápido na hora de travar Aí, ó Pronto Mas tem que ser rapidão isso aqui, Raulzeira Vai, coloca muito cloro aí agora Muito, muito, muito Tá bem, não, né? Mas coloca uma quantidade boa Pronto, é isso Tá até escrito aí, ó Cloro de piscina Cloro de piscina Pô, tudo Pô, tudo logo? Acabou Tá caindo Mas só a quantidade que não precisava Aí, ó É isso Essa é a quantidade exata que a gente precisava Pra fazer essa explosão Bom, tá aí, ó Já colocamos a quantidade certa aqui agora De cloro de piscina Vamos agora, Raulzeira Fase final, né? Fase final É a última pra finalizar com chave de ouro Vamos ver que se vai estourar isso aqui Vai, Raulzeira Coloca aí, ó Pode ir, Julinho? Pode Vai lá, então Vamos ver, vai, Raulzeira Eita Colocando mais pra fora do que pra dentro Calma Aí, ó Olha aí Chacoalha o bagulho aí Não é possível que isso aí não vai estourar? Vai, vai Nossa, tio Tá inchando Exploda Não é possível, não Para Oh, lá Tá borbulhando lá dentro, véi Ah, não Não é possível Essa garrafinha aí Ah, garrafinha véia Como é que tá aí, ô, Raulzeira? Repito lá, ó Hã? Calma, pelo amor de Deus Calma Não é só um cheiro, véi Ave Maria Ó, pra vocês terem noção Esquentou tanto, mano Que quebrou do lado aqui tudinho Mas não estourou em cima, véi Eu apertei ela bastante Já acalhei bastante Olha como é que ficou Só estourou do lado Essa é a coca cola que a gente usou lá no começo Falou que ia mostrar no final Não, não Não Como é que Continuou do mesmo jeito Só tá parecendo uma candida É isso aí Ah, mano Arrancou a cor da coca, véi Bom, rapaziada Tá aí Deu pra gente ver o que que acontece Se a gente colocar leite no cloro de piscina Realmente faz uma explosão Mano, é muito alto Cês não tá ligado Sério, mano Bom, então é isso aí, rapaziada Se você gostou desse vídeo Você já sabe Deixa muito like Se inscreve aqui no canal E quem sabe, mano Eu tava com a ideia aqui Até falei com o Raulzeira A gente pode fazer um grantão, mano Ia ser muito da hora Imagina Vai ser com um Aquele negócio de tomar água lá Sabe, o filtro Ia ser top demais Quem sabe dá pra gente fazer isso daí Ó o Juninho aqui, ó Ei, Juninho E aí, mano Não, não sai fora Não bebe isso não, homem O que que é isso daí? Ah, é só cloro Esse aqui é o tijolo E esse aqui é o cloro vencido Bom, então é isso aí, rapaziada É nós, tamo junto Fechou